O nosso entrevistado de hoje é uma celebridade, irreverente, polêmico, desbocado, aos 53 anos que não aparenta, tem um toque de midas. Tudo o que ele faz vira sucesso, moda, televisão, teatro e canto. Agora ele quer conquistar o mundo e anunciou que vai deixar o país. Às vésperas da partida, ainda uma última polêmica. Está ou não está contaminado pelo vírus da AIDS? O Caracara começa agora com Clodovio Hernandes. E foi assim, também dessa vez ele causou furor. Dias atrás, Clodovio convocou a imprensa para uma entrevista insólita. Ele queria apresentar publicamente os resultados de seu exame de sangue, comprovando que ele não é portador do vírus da AIDS. Clô, primeiro eu queria saber se era necessário isso e por quê? Não, publicitariamente não seria necessário, claro que não seria necessário, porque eu deveria ter esperado mais. Eu sabia que eu não tinha, porque em março eu tinha feito o exame, 5 de março para ser exato, o meu sétimo exame, né? Você tem feito sistematicamente? Porque eu em 1960, exato, em 1960, eu fiquei doente e eu fui ao médico, que aliás era uma médica, a doutora Zuleika Yunis, eu esqueci, eu tenho uma coisa com mulher, agora a doutora Angelita, tem o doutor Gorgoni, que é o meu médico clínico, que foi quem toma conta de mim, mas eu tenho muitas amigas médicas e umas mulheres que tomam conta da minha vida. Eu me dou bem com mulher, graças a Deus, você sabe disso, faz tempo, né? E as pessoas pensam que não, mas eu me dou muito bem com mulher. E aí, ela me fez um exame e eu estava com sífilis, em 1960. É, mas só que foi um susto muito grande, eu era um adolescente praticamente, um menino de vida interior, e a sífilis não era uma doença venérea, para mim era uma coisa como se fosse leucemia, eu nunca tinha ouvido falar em sífilis. Então foi um susto enorme e eu comecei a sofrer aquela angústia de morrer e de deixar as coisas e tal, e eu estava inaugurando um ateliê, pela primeira vez, o meu próprio ateliê com o meu nome na Avenida Pacaembu. E aí, um drama. Aí, de repente, eu comecei a ler a bula do remédio, que era a benzetação na época, que, aliás, é um absurdo que se faz até hoje, né? Se usa esse remédio, se aplica nos postos de saúde, como se pudesse aplicar a penicilina à torta direita. É uma barbaridade. Sabe o que eu estou rindo, Clonovil? Do teu jeito, que você já está indo para outros assuntos, volta para aquele. Mas é uma doença, é um vício mesmo. Mas, enfim, aí comecei lendo a bula e percebi que a penicilina matava os glóbulos brancos, né? Ou melhor, matava os glóbulos vermelhos. Então eu digo, bom, então eu não posso ter leucemia. Mas aí aprendi um vício péssimo. Comecei a ler bula de remédio e sofri durante anos essa doença. Você ficou hipocondríaco, é isso? Não, quase. Porque eu... E aí tinha todos os sintomas de todas as bulas de remédio, que a gente não deve ter bula nunca. A gente tem que acreditar no médico, que não deve se automedicar, que é uma barbaridade. Que é uma coisa subdesenvolvida, a automedicação, né? E com essa coisa da sífilis, eu passei a controlar minha vida a cada seis meses. Porque eu sou uma pessoa louca, neurótica, com saúde. Sabe por quê? Eu não me incomodaria de ter AIDS, porque se a gente tiver que ter, é kármico. Eu acredito que seja uma coisa de karma mesmo. Mas, quer dizer, eu não me incomodaria em termos. Eu ficaria muito triste e tal, mas seria o meu karma. Agora, eu disse para o meu médico sempre, se um dia eu tiver isso, você me diga. Porque eu detestaria ser um transmissor da morte. Mas agora, você aceitando as coisas dessa forma, como você está aceitando e dizendo, se é para ter, vou ter, foi... Então foi fácil para você colocar a imprensa e mostrar aquilo? Não. Você está imaginando se você não se sentiu invadido de ter que mostrar aquilo para a imprensa, para as pessoas e falar sobre isso? Marília, na verdade, a minha vida tem sido... ela tem sido mal norteada por mim mesmo, né? Eu mesmo não sei fazer nada da minha vida, quer dizer, não soube. Esses 10 dias valeram... Mas, olha, você não pode imaginar a força que esses 10 dias tiveram dentro da minha vida, no sentido material, né? Espiritual não, porque eu já venho vindo nesse esquema há muito tempo, porque eu acredito no que transcende e tal. Mas, essa coisa de fazer uma coletiva, pagar para uma coletiva, para mostrar que eu não tenho uma doença, para poder sobreviver, é uma violência brutal. Você não pode imaginar o que eu passei. E outras coisas que aconteceram ao lado disto, né? Que, enfim, acontecem coisas, porque a gente envolve outras coisas, outras pessoas, desaforos e contratos que se perdem, coisas que eu... Porque eu sobrevivo do meu trabalho, né? Por exemplo, os meus shows no Nordeste, agora, estão com algum problema, porque parece que lá dá de mim meia hora na FM. Você está com a FM. É. Entendeu? Clóvio, é de se admitir, quer dizer, você é uma pessoa de um dos grupos de risco, está certo? Como é que você se relaciona com a doença? Quer dizer, você disse, se tiver que aceitar, se for que, se tiver que ser, vai ser e tudo bem. Então, dessa maneira, eu sei como é que você se relaciona. Mas o que é que mudou na sua vida a partir da AIDS? Acho que mudou na vida de todo mundo, né? E eu até acredito que você, como jornalista, diga e usa essa expressão grupo de risco e tal. Porque isso é uma coisa imposta, né? O poder impõe as coisas e a gente usa. E a gente tem que se policiar para não entrar no esquema. Claro que lutar contra o poder é burrice. Ou você não aceita, ou você aceita. Agora, lutar contra o poder é bobagem. E você é uma representante da melhor qualidade desse jornalismo televisado do país, você sabe disso. E foi jornalista há muito tempo e tal. Na impressa escrita, eu quero dizer. Então, você sabe que, às vezes, você é induzido a acreditar ou a usar certas expressões que estão aí, né? Que fazem parte do mundo. Grupo de risco é uma coisa estabelecida pelo sistema. Porque todos nós somos grupos de risco. Sem dúvida. Mas alguns grupos, mais acentuadamente, têm a possibilidade... No sentido da promiscuidade, né? Mas então, existe gente promíscua que é heterossexual e existe gente que não é promíscua e que é homossexual. Quer dizer, isso é muito pessoal, né? Acho que a colocação diante de qualquer coisa na vida. Agora, o sistema, ele é machista, ele tem um deus, ele é branco e tudo. O sistema é dessa forma. O poder é assim. Então, quando alguma coisa acontece por causa dele, porque sempre é o poder que impõe as coisas. Porque você veja, se descobre a penicilina, o poder manipula essa descoberta, transforma isso numa coisa sintética. E hoje em dia, nós temos infecção hospitalar graças ao poder. Mas o poder não chama isso pra si. Como não chama nada. Então, esse grupo de risco é muito relativo. Porque o poder empurrou pra alguém e era muito fácil. Agora, isso é um karma horrível, mas é um karma também do homossexual ou daquele que é chamado de grupo de risco. Por quê? Porque isso faz parte de uma coisa que transcende. Não somos nós que dominamos isso. Entendeu? Nunca mais ele vai se ver livre dessa coisa. Por quê? Porque o que vem pelo sexo nunca mais se controla. O poder sabe disso. E ele manipula bem. Quando ele quer destruir alguma coisa ou empurrar definitivamente, ele usa o sexo. Ah, você sabe que você falou uma coisa muito interessante. É muito interessante isso. Realmente, o que vem pelo sexo é incontrolável. Não tem jeito, porque a vida vem por aí, Marília. O prazer máximo de todo homem, de todo ser vivo, é o orgasmo. Uma vez que você deixa a ingenuidade, a coisa da infância, os duendes, as coisas que fazem a infância, né? Porque a gente tá com pé ainda naquilo que a gente não conhece. A gente não tem noção de nada. Então, quando a gente começa a descobrir o sexo, a gente perde esta coisa que transcende e ganha de presente o orgasmo, que é uma coisa dos deuses. Eu tenho a impressão que o anjo vive em orgasmo perino, não é assim? Deveria ser, pelo menos a gente merece. E aí fica essa coisa. Não tem solução que vem pelo sexo. Agora, foi esse noticiário recente que te precipitou nessa decisão de partir do Brasil, de ir embora do Brasil ou não? Não, o que foi, foi o seguinte, eu comecei a fazer o espetáculo cantando, né, pra sobreviver. E o convite partiu do Zé Walter, que é um amigo incomum, você conhece, lembra? Conheço demais. É, que é uma pessoa adorável. Ele foi uma pessoa, porque é tal história, nem ele sabia que estava me ajudando. Porque quando a gente ajuda alguém, a gente nem sabe que está ajudando. Esse negócio de casa de caridade, benemerência, tudo isso é lero-lero. A gente faz, mas a gente quando ajuda alguém, às vezes nem sabe que está ajudando. E foi o que aconteceu com o Zé Walter. Ele me convidou pra cantar o Alô Alô, no momento em que eu tinha sido emitido da televisão de dedo em riste. Me disseram mil desaforos e tal, e me puseram na rua e ficou por isso mesmo. E eu tinha que trabalhar, e eu aceitei e fui. E aí fiz o espetáculo no Rio pra três semanas, que acabou durando quatro meses. E aí vim pra São Paulo, fiz o Sostietá, pra alegria descobrir o Henrique, né, Camaral, que me disse coisas muito bonitas. Sempre me disseram que você era tão difícil, você foi o artista mais fácil, que trabalhou aqui. Queria que eu ficasse quatro meses, e aí eu pretendi viajar, não deu certo. Porque também, a minha empresária também era uma pessoa inocente, quer dizer, agora eu estou com um empresário novo, né. Quer dizer, de repente, um empresário com cara de clodovia. Eu vi, achei ótimo, elegantíssimo. Graças a Deus. Mas é uma coisa, também é uma conquista. Eu fui pedir, eu não tenho nenhum pudor de dizer que eu mudei muito. Eu sou uma pessoa muito mais buscando a humildade, mas no sentido verdadeiro. Essa coisa do olho no olho. Por que eu procuro não mentir mais? Porque antigamente, é como eu disse no começo, eu nortei a minha vida de uma maneira errada, buscando um sucesso idiota. E aí, de repente, me vi página de jornal, entendeu? Notícias populares, outro dia, por exemplo, diz alguma coisa na matéria, na chamada dessa coisa da AIDS, assim, eu saio do almoço com um grupo de amigos no domingo, e dou de cara numa banca de revista com um jornal pendurado, assim, Clô está com a rosca, beleza, Marília, você não pode... Ai, horrível demais, Clô, você riu? Eu tinha um acesso de riso, porque é cômico, você é brasileiro. Isso não combina com alta costura, nem com citim, nem com gente chique, nem com nada. Mas é engraçado, porque, na verdade, essa coisa que vende o jornal, mas justiça seja feita. Foi a notícia mais correta na página interna do jornal. A chamada era de uma coisa que não... Grosseira. É, grosseira, divertida, de humor barato, mas dentro o texto perfeito. Agora, eu acho um horror, a amiga, por exemplo, que dentro coloca uma matéria correta, e na chamada continua falando da doença como se eu estivesse doente para vender revista. Então, eu acho isso um absurdo. Ô, Clô, você não respondeu a minha pergunta e o nosso bloco terminou. Você estava... Eu perguntei por que é que estava indo embora para Paris, mas foi bom que eu já fiquei sabendo de tudo, de cantar, de fazer show e mais... Mas isso tudo foi o que me induziu a ter vontade para Paris. Foi isso, mas então peraí, a gente vai falar de Paris e de moda, em seguida. Amanhã, 10h. A cliente tem que ser passiva, o bom gosto é meu. Clodovil disse isso numa entrevista em 1972. O Clô, na época, se tinha 35 anos, já era um dos maiores e mais talentosos costureiros do país. Você repetiria isso hoje? Repetiria, eu acho. Em alta costura, com certeza. Você acha que a mulher... Eu fico pensando, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Uma mulher que vai procurar você para fazer uma roupa, será que já... Será que ela já não está partindo de um princípio de bom gosto? Não. Porque o dinheiro muda muito de mão, Gabi, o que é isso? As pessoas, às vezes, compram uma etiqueta. Na grande maioria, compram uma etiqueta. Ela não sabe absolutamente o que está acontecendo, mesmo porque as mulheres de hoje em dia, elas precisariam se reformular por dentro. Elas usam um calcinho ordinário, sutiã ordinário. É verdade, é uma coisa... Porque o dinheiro surgiu, de repente. Essas coisas de novela, esses assuntos de novela, esses temas de novela, são verdadeiros mesmo. As pessoas não sabem o que estão comprando. Agora, claro que aí tem uma dose de uma imposição para eu poder fazer o meu trabalho direito também, porque eu também não faço nada que não esteja de acordo com aquilo que eu acredito. Eu fiz muito poucas concessões na vida com relação à roupa, viu, Marília? Mas agora eu tenho consciência que uma mulher que vai ao atelê, ela depende do meu modelo, depois depende do cabeleireiro, depois do maquiador, depois do marido que compra joias, e que nem sempre joias de bom gosto, e ela tem que usar. Enfim, todos os adereços que ela põe na bolsa, sapato, tudo mais trabalho. Uma mulher em suas circunstâncias. Exatamente, e a brasileira é meio piru, né? Eu estava comentando com você agora, você é nova iorquina, você não é uma pessoa brasileira. Esse clima que você tem, faz tempo que você é desse jeito, você já veio de Ribeirão desse jeito. Mara Clô, brasileira a gente reconhece qualquer parte do mundo mesmo, né? Não sei se é por essa piruíce, vamos dizer, mas ela tem um jeito de cabelo, um jeito de perfume, não é isso? É certo, a maquiagem que é pior de tudo, né? Já que estamos falando do resto do mundo, dá para você me responder a pergunta que eu fiz no bloco anterior? Você está indo para Paris, você disse, motivado por essa linha de show que você começou a fazer. Não, eu fiz essa declaração numa coletiva que eu fiz para a imprensa, falando do show no trap. Me bateu, porque me deu vontade, porque eu acho muito triste trabalhar num país como o nosso. Muito triste. Porque você veja, eu não concordo com ninguém. Eu fico liso, hoje a dia, se você tem me convidado para o seu programa, por ele razões. Mas antes de mais nada, eu sou agradecido a Deus, porque nós já tivemos tantas coisas na vida da gente, e de repente a gente se olha no olho, e é uma coisa de verdade. Eu me comovo, porque eu sinto isso no peito, porque eu acredito que existe uma força maior, que induz a gente, que comanda a vida da gente. No momento em que eu mais precisava, aí de repente você me convida. Você não me convidou por causa da notícia, não. É por respeito profissional, eu sei disso. Mas aí de repente eu estou aqui para esclarecer essa coisa de uma notícia ruim, para contar, para a gente poder se olhar no olho, para conversar mesmo, porque a gente não tem tempo, às vezes, socialmente, de conversar. Aliás, isso também não ficou claro no bloco anterior. Quer dizer, você está tendo que explicar e mostrar documentos de que você não está contaminado pelo vírus, por uma notícia que soltaram. Claro, foi assim. Eu fiz uma matéria para o interview, com o Michael, que é uma pessoa engraçada, e o interview não é a revista mais séria do país. Mas longe de falar mal no interview, não. É aquele gênero de entrevista que atende a sociedade. Então eu não posso fazer uma entrevista falando de espiritualidade. Não tem sentido. Então, eu achei que seria engraçado contar que o Ibrahim Suede, de Dixi de Passagem, famoso polunista brasileiro, conhecido lá. Ele lançou tantas mulheres da sociedade, fez essas coisas às dez mais, coisas muito importantes para a cultura brasileira. E aí, ele me desunjou com uma cantada, digamos assim. Olha uma cantada que, gente, eu já cantei você, de repente, você também não foi para a cama comigo, entendeu? E eu achei que era uma coisa de bom humor contar isso. Engraçado. Aconteceu vinte e tantos anos atrás, a Maria Alice Lidoni e o Zé Augusto estavam comigo para me convidar. E aí, aconteceu essa coisa toda. E eu, em Paris, Ibrahim Suede, que imaginou um monstro sagrado. Na época, ele era super importante e tal. Já bebia. Mas já era super importante. Aí, ele vem com uma notícia numa coluna séria, num jornal sério, diga-se, né? Leia-se num jornal sério. No Globo, ele bota uma notícia. Lamento informar. Pois soube da notícia antes da revista chegar na banca, né? Porque sempre tem a pessoa que faz aquela coisa perniciosa, e que, enfim, que vive prejudicando todo mundo. Que, enfim. Aí, ele soube da notícia sem ler a matéria inteira, e aí coloca uma notícia. Que você já sabe, mas eu vou repetir, porque as pessoas todas podem não ter lido, né? Lamento informar. O costureiro paulista, Clodovil, está enfermo. Dois pontos, ouve nove vírgula com AIDS. Quer dizer, isto é uma coisa que não se faz. Talvez ele não tenha pensado. Talvez ele tivesse alcoolizado até, no momento que ele escreveu isso. Da mesma maneira que ele estava, quando ele fez esse gracejo comigo em Paris. Gente, se fosse alguma coisa muito grave, eu até entenderia. Mas você ir para uma coisa como essa, que mudou a vida do mundo, que mudou a costura, que, inclusive, que está me prejudicando barbaramente. Está me prejudicando comercialmente? Comercialmente? Porque, imagina, um ateliê de costura mexe-se com agulhas, com alfinetes, com tesouros, coisas. Enfim, toda essa coisa, porque a gente não tem informação nenhuma sobre AIDS. É toda uma coisa muito louca, solta no espaço. E aí, esses shows que eu teria que fazer no Nordeste, que as FM dizem em meia e meia hora, que eu estou com AIDS, e agora não vão desmentir. Porque, da mesma maneira que o semanário pensou no intervio, e fez a matéria com o Ibrahim Suede, para vender o intervio, por que a editora Azul, que é da própria Abril, não chama a Veja para falar para o desmentido? Porque a Veja é uma revista séria. Por que? Não, porque aí já não interessa mais. Então, dane-se, nós estamos vendendo revista. Quer dizer, é toda uma coisa muito louca, tudo. Agora, eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Longe, o que eu estou contando, é só contando mesmo. Eu não quero entrevista, não quero nada. Eu estou simplesmente tentando estar de pé e trabalhando. Porque eu sei, hoje em dia, Marília, a gente aprende duramente, né? Porque a gente tem que aprender que o que interessa é a humildade. Buscar a humildade verdadeiramente. Não é a humildade de gueixa, ou enfim, essa coisa parecida com o freio, nada disso. A humildade que vem de dentro, que... Eu volto a frisar, eu fico... Como é que eu posso te dizer? Eu fico... Não, porque eu não... Se eu começar a falar, eu me debulho mesmo, né? Porque eu... É, porque é verdade. Uma coisa que me comove, é saber que tem gente que gosta, saber que eu estou no caminho certo, procurando o meu lugar, que eu desenho melhor hoje do que antes, que eu trabalho melhor. Porque eu tenho uma experiência. Então, é tudo isso que eu quero pegar e ir pra Paris. Não porque seja o sonho da minha vida. Você vai trabalhar com moda em Paris? Não, eu estou tentando o meu passaporte espanhol, que é a embaixada espanhola, porque eu sou filho de espanhóis. Adotivo, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de ser adotado. Ao contrário, eu amei minha mãe, amo loucamente. Ontem na missa, na missa de quarto ano de falecimento da mamãe, eu tive uma visão de beleza. E eu fiquei o tempo inteiro com os olhos muito cheios de lágrimas, sem chorar, porque eu não tenho mais tristeza da morte dela. Eu fiquei tão... Porque foi um presente. Porque a morte não é o fim. A morte é um meio. E toda esta coisa, entendeu? De... De... Você tem razão. Eu danço nos assuntos e vou pra lá, de repente, não respondo o que você quer. Eu estou te deixando à vontade, porque eu estou percebendo que é um assunto importante pra você. Mas é, porque de verdade essa coisa da adoção não me incomoda, mesmo que o Jibaum, por exemplo, que é meu inimigo, um inimigo gratuito que eu tenho, que eu nem sei por que essa inimizade, ele acha que, por exemplo, me ofende dizendo que eu sou um bastardo, que eu sou um coitado. Não, isso não me ofende nada. A gente é filho, a gente escolhe os pais que tem, a gente escolhe a vida, deve ser assim. Porque você é tão fácil fazer filho. Criar que é uma coisa complicada. Dar educação. E você sabe disso melhor do que ninguém. Porque você educa seus filhos, você educou seu filho durante um grande período sozinho, seu primeiro filho. E hoje em dia você tem... Porque é difícil, você é uma mulher. E você sabe o quanto é difícil dar amor e dar tudo e manter a estrutura da casa. É isso que faz você uma mãe. Não é parir. Parir é fácil. Aliás, é bom, né? Fazer melhor ainda. Cló, vamos falar um pouquinho de moda agora? Vamos, meu bem. Diga uma coisa pra mim. Eu queria falar com você de preta portê. Eu apresento o Jornal Bandeirantes todos os dias e aí eu acompanho os números da inflação. E um item que eleva demais ou sempre faz subir o índice do custo de vida é o vestuário. roupa tá muito cara mesmo. Por quê? É justificado? Marília, eu não entendo direito a economia brasileira. Não sei mesmo porque não é a minha área e eu estou fazendo aqui com você uma tentativa de explicar na minha vida as minhas coisas porque eu não sou expert em nada. Eu não sou. Eu quero fazer tudo na vida porque amo trabalhar. Porque o trabalho é a forma de não enlouquecer. Todo mundo sabe disso. E eu me entrego doentemente ao trabalho. mas eu não sei nada de economia no sentido de moda. Agora sei que nós não temos moda brasileira. Nós temos roupa brasileira, cópia brasileira. É o que você quiser brasileiro mas moda não porque moda é um processo que começa na criação. E todas as redatoras de moda todas as coisas negam o estilista brasileiro porque você não existia. Pergunta de curiosidade. Você falou assim moda começa na criação. Então o teu universo que é o da alta costura é ainda mais requintado do preta porra. E mesmo o preta porra é mais fino. Mais restrito. Quanto custa, por exemplo, um vestido de noiva? Bom, um vestido de noiva quer dizer, antes o plano do coro podia custar de 15 mil a 50 mil a 60 mil dólares um vestido de noiva. Dólares? Você estava falando? Mas em Paris custa 80 mil dólares um vestido de noiva. Agora, Clô você, no momento da criação vamos supor vai alguém ao seu ateliê e pede uma roupa exclusiva. Você faz um desenho essa pessoa recebe um orçamento e olha esse desenho e resolve distir. Esse trabalho até aí foi pago ou não? Acobjetou ou não? Antes do plano coro também eu cobrava o sinal. Eu cobrava mil dólares de sinal para atender uma cliente que depois ela podia tirar em outras coisas da boutique bolsa, sacola qualquer coisa que ela quisesse ou até uma outra roupa menos aquela roupa que estivesse na boutique não é? Mas depois do plano coro eu tive que mudar mesmo porque os preços de 10 mil dólares caíram para 4 mil dólares para 3 mil dólares para 5 mil dólares quer dizer, caiu pela metade porque esse plano color ele desestruturou esse plano color ele faz uma coisa ativa assim o plano color ele desestruturou uma série de coisas porque eu entendo assim ele propõe uma coisa para a gente de que não existe inflação e não é verdade o meu aluguel sobe as minhas coisas sobem todas as coisas sobem e o que é digamos encarado como futilidade o que seria a roupa e que não é futilidade porque cada pessoa tem um dá o peso ao dinheiro de acordo com o seu costume não é? porque para mim mil dólares é uma coisa para você é outra para o câmera é outra para o dinheiro enfim é uma coisa do que a gente consegue então depois do plano color houve uma mudança muito grande então agora eu quase que pergunto para a cliente a senhora quer gastar até quanto? não, porque eu estou com os artistas de teatro não temos mais cultura o artista de teatro eu sei que tem peças que ficam as vezes a gente telefona para o teatro e o teatro diz não, a peça é o melhor que o seu chegar é mentira é verdade para um pouco a gente já volta conversando sobre o que ele quiser até já amanhã você não vai acreditar mas esse Clodovil que você já está ouvindo falar comigo aqui há pelo menos dois blocos dando uma opinião muito requintada muito abalizada a respeito de muita coisa de um universo de muita sofisticação não parece mas como eu é do interior Clodovil você é de Catanduva não é? é da Cipé de Catanduva é uma cidadezinha chamada Elisiário você acha que a sua formação no interior tem muito a ver com o que você é hoje ou não? não tem a ver com o que transcende porque nós somos aquilo que nós tivermos que ser nós teremos que ser ou tivermos que ser na vida toda porque não somos nós que comandamos a gente tem a possibilidade do livre-arbítrio a gente decide isso para bem ou para mal eu acredito que seja assim agora eu tenho orgulho de ser no interior porque você não faz ideia sabe por quê? não é pela raiz para poder voltar para o interior eu detestaria ser uma pessoa marginal de uma grande cidade por exemplo de periferia porque você não tem para onde voltar você tem sonhos de ascensão e não tem para onde voltar toda pessoa periférica no sentido bom da coisa que eu estou dizendo não é para diminuir ninguém nem coisa nenhuma entendeu? e nem que eu ache que a periferia seja um horror não é nada disso não é isso mas não tem mesmo você vence e vai para onde não tem para onde voltar a raiz é que nos mantém de pé porque a ceiva da vida é da origem mesmo né? e na época em que eu era criança eu tinha uma fantasia linda que era o rádio porque hoje em dia tudo é entregue pronto pela televisão a imagem vem junto com ela claro você vê tudo já está feita que é o grande crime que acontece com a criança de hoje em dia esses programas infantis que vende uma coisa pronta e com propósito de venda de produto só eu não tenho nada contra ninguém mas isso é um assassino de fantasia porque o livro aquela coisa eu me lembro daqueles pés de jambo ou jambeiros como você queira e os livros que eu lia aquelas coisas infantis as coisas que eu pintava toda aquela fantasia e os aviões que passavam cada uma vez por ano passavam teco-teco no lugar de eu morar é verdade Floreal era um ovo eu morava em Floreal Floreal? minha infância toda até os 16 anos eu fiquei em Floreal quer dizer toda aquela coisa do sonho das mudanças aconteceram dentro da minha casa com os meus pais que foram como é que eu posso não ter orgulho disso Marília? gente que me criou meu pai era uma pessoa humilde mas que disse meu filho eu não quero que você seja ignorante como eu não quero que você seja analfabeto eu quero que você estude você vai pro colégio interno pra estudar pra ser diferente do seu pai e aí no colégio interno você não foi só diferente do seu pai você foi diferente de todo mundo porque no colégio interno todo mundo tinha uniforme azul e o seu era vermelho primeiro eu queria saber como é que podia isso fazendo chave pro diretor do colégio porque o padre era apaixonado por mim é verdade eu era bom aluno eu era um aluno interessado naquilo que eu estava fazendo no colégio interno e como eu tinha vontade de aprender eu sempre fui muito curioso eu não sou uma pessoa por exemplo o Francisco Azevedo que é um diretor de teatro que você deve conhecer ele me diz assim é impressionante como você é uma pessoa que não se ocupa da cultura e no entanto você capta rapidinho o sentido de um livro como se você tivesse lido esse livro ele me diz isso de verdade que nós somos como irmãos e ele é a minha biblioteca ambulante e é ele tudo que eu quero saber e a gente conversa muito de madrugada ele é uma alma boa é aquele companheiro aquela coisa de que eu ligo pra casa de madrugada me atende ficamos até amanhã seu dia conversando porque isso é que é o amigo o amigo ele não ele não ele se nega porque o amigo é pra quando você precisa essa coisa do amigo estabelecido com o ar marcado isso é uma coisa inglesa isso não é pra nós e assim mesmo eu acredito que o Oscar Wilde devia ter um amigo com o qual ele pudesse fazer isso devia ter né mas devia ter essa coisa do interior eu sinto que você tem orgulho disso eu sinto que você fala com carinho eu vejo eu acho que ter ter nascido ter sido criada no interior me deixou muito forte eu acho que eu acho que faz isso com as pessoas porque você criado tão solto você se fortalece de tal maneira que quando você vem pra cidade grande você entra meio descarado não é isso? a gente não tem medo né é uma coisa meio indiana na terra não sei uma coisa de naquela coisa da seiva da vida você se achava diferente? você se sentia diferente? ou isso é uma percepção que você só vai ter depois de um tempo? tanto eu me sentia diferente que eu achava que tinha alguma coisa esquisita né e foi eu que perguntei eu que descobri que era adotivo ninguém nunca me contou assim por contar eu fui à luta e descobri que era adotivo e tem uma coisa curiosa eu nunca contei pra minha mãe ela morreu sem saber que eu sabia que era adotivo ela não brinca? verdade e meu pai também eu não conversei isso com ele você sentia que você essa história também eu acho muito curiosa eu já ouvi dizer em algum lugar algum analista disse que o um adotado percebe sente que aquela pessoa ou aquelas pessoas por alguma razão não são pais dela é isso mesmo? é, a gente sente isso sim eu pelo menos senti mas eu mas onde? de onde você tirava esse tipo de informação? eu por um problema de pele eu sou muito moreno porque a minha origem é de índio e italiano tanto que o meu sobrenome original é Ferrarine não é Hernandes mas eu tenho por osmose essa coisa espanhola dentro da alma porque eu adoro Lorca como se eu uma coisa que eu sinto Lorca eu choro cada vez que eu vejo um trabalho dele quando eu leio uma coisa porque a Espanha na rua em Madrid eu senti uma coisa porque eu tenho uma coisa com a Espanha mas isso é porque também eu devo ter vivido uma vida lá agora o que mais o que mais me intriga nessa coisa é este amor doentio que eu ainda sinto por minha mãe é uma coisa mas eu não sei explicar que tamanho eu não tenho tristeza porque eu ganhei muito com a morte dela mais do que eu possa ter perdido muito mais se você soubesse isso é um aprendizado isso não aconteceu ao acaso isso não é eu não vou porque aconteceu uma coisa engraçada quando a mamãe morreu é engraçada porque é mesmo porque dentro dessa coisa toda tem o humor eu detesto gente metida a sebo que fala sério de cinza não é por aí o sério tem humor você é uma pessoa muito bem humorada desbocada e que fala coisa e no entanto você é assim essa figura que você é porque o humor para ter humor é preciso que você saiba das coisas da vida eu acho que sim mas eu tenho certeza nem acho que é isso então quer dizer com relação a você não tenho com relação mas com relação a você eu tenho certeza que é então eu quando a mamãe morreu eu casualmente que eu também não acredito em casualidade nem em coincidência eu fui ao Chico Xavier que é a única pessoa boa do mundo que eu conheço nós somos carreiristas de bons a gente tenta ser bom mas ele não ele é bom mesmo e eu fui parar no Chico Xavier e me comportei como uma pessoa que queria ser atendida como outra qualquer e fiquei na fila com aquelas pessoas no sereno e aí me descobriram me botaram pra dentro claro teria que acontecer me botaram na frente no primeiro posto da fila e aí o Chico me atendeu aquela voz aquela coisa e ele disse assim pra mim e o que foi que você veio fazer aqui eu digo eu queria tanto saber da minha mãe mas ela morreu há um mês meu filho nem ela sabe onde está você pensa que isso é um centro telefônico não é é engraçado me desculpe mas não é então mas é engraçado o jeito de falar e o aprendizado que foi isso porque não é por aí e eu aprendi de repente que eu não vou ter contato nenhum com ela eu terei mensagem como eu tive uma vez um perfume que eu senti no dia do meu aniversário porque eu quero acreditar nisso porque eu estava completamente entupido você é conservador porque você sempre foi muito desbocado você sempre disse com muita convicção realmente ou quase sempre você passa alguma coisa de uma preocupação os valores do conviver em duas pessoas eu nunca nunca eu nunca eu nunca